No dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil. Veja como foi a participação do Exército Brasileiro nessa grande festa cívica. Antes da abertura oficial do desfile, a pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército e a Ordem Unida Sem Comando do Batalhão da Guarda Presidencial levantaram o público. Em 7 de setembro de 1822, nascia a nossa pátria. Hoje, estamos aqui na capital federal para comemorar os 191 anos de independência do Brasil. E os pracinhas abrem o desfile cívico-militar. Nos grupamentos a pé, desfilaram os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, alunos do Colégio Militar de Brasília, a FORPLAN, Força Planalto e um grupamento composto por mulheres. Famílias compareceram e reforçaram a importância da data e o sentimento de patriotismo, especialmente nas crianças. É sempre muito emocionante ver esse desfile. Eu sempre gosto muito de participar e de trazê-las para mostrar a civilidade, que o nosso Brasil é um país muito rico e os nossos pequenos têm que saber isso. O desfile motorizado contou com diversos veículos militares, dentre os quais o Guarani, viatura blindada de transporte de pessoal média de rodas, o GEPAR, viatura blindada antiaérea e a plataforma lançadora que integra o sistema Astros 2020, capaz de lançar foguetes e mísseis a até 300 km de distância. Um dos momentos mais aguardados do desfile militar é a tropa hipomóvel e, trajando seu uniforme histórico, o 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, Dragões da Independência, encerrou o desfile, aplaudido pelo público. Outras informações em nosso site www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais.